E aí galera, beleza? Sou o Cenoura, instrutor de salto duplo, estou aqui na escola Queda Livre, mais um sábado, muita gente aqui, cadê o maluco do Thiago, e aí? E aí, beleza, Cenoura, de boa? Tranquilão? Tranquilão. Gostou, veio de novo, mais um dia, hein? Segundo salto aí, mais uma vez, vamos lá. Drenalina garantida? 100%, com certeza. Quem veio com você aí, cadê a patroa? Veio, vi a namorada aí, a Karen. Vamos lá pra cima. E aí cara, falava com o túmulo, bolsado, é... Quem que veio aí com você? É o seguinte, vamos fazer o treinamentinho, vem por trás aqui, ó. Veio aqui, ó, barriga aqui, cabeça aqui na frente. Beleza. Mão no equipamento, dobra a perna. Cabeça pra cima, põe a mão mais na frente, que se fica mais confortável. Isso, ó, dobra a perna, dobra mais, dobra mais, do que o que? Isso, ó, levanta a cabeça. Saiu do avião, mantenha o corpo estado, batia no seu ombro, tipo o braço, dá risada, rock and roll, beleza? Uh, demorou, vamos lá. Pode levantar um nessa. É. Ah, não, não. Bora lá, tia, tu não, põe mesmo, põe só, põe só, põe só. Põe perto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.